Saudações pessoal, tudo bem? Tô com esse cabelo lindo e essa voz sensual de quem acabou de acordar do cochilinho da beleza da tarde. Eu tentei fazer esse vídeo às 3 da tarde no horário que eu faria a live, meu computador travou, fiquei puto, fui dormir. Essa semana foi extremamente estressante, tive problema, continuei tendo problemas na parte elétrica da casa, tive problema de hardware, talvez isso esteja vindo do problema da parte elétrica da casa, não sabemos. Eu tive problema de internet também, tudo que tinha para dar errado, deu errado essa semana. Então eu decidi nem tentar fazer live porque a probabilidade de eu deixar vocês esperando eu voltar era muito grande. Essa semana eu tinha que ficar pedindo para os meus alunos, espera um pouco que eu vou reiniciar o computador, espera um pouco que eu vou lá no Juntour, espera um pouco que... E essa semana foi absurdamente estressante. Mas passou, segunda-feira é feriado, e o Rafa vai ver o que a gente pode fazer com o SPC aqui. Talvez a gente ganhe um computador novo para o ano que vem, não sabemos. A minha máquina tadinha, 5 anos, vivendo sob condições extremas, vocês sabem quais são. Bom, nessa leitura com Pitaco, a gente vai ver como que os nossos restaurantes brasileiros são apresentados para os americanos no New York Times. A Vanessa Bárbara é uma correspondente brasileira, ela fez um texto muito bom, salvo um parágrafo aqui que a gente vai dar Pitaco. Mas eu acho interessante, eu acho interessante como que tem esse tipo de leitura, é bom não só para isso em inglês, você deveria ler o máximo em inglês, mesmo tendo dificuldades. Você deveria abrir ali uma aba do Google Tradutor, uma aba do Lingui, que é um guia de tradução muito bom. E deveria ler o máximo possível. E ler isso daqui, não só te dá vocabulário aqui no Seca, é vocabulário que faz parte da nossa realidade, porque a gente vai ver um monte de prato de comida brasileiro aqui, enriquece muito o vocabulário, mas faz você pensar também na visão que os estrangeiros têm do nosso Brasil. E o nosso Brasil tem umas particularidades muito apaixonantes, a gente tem umas coisas muito boas. E você só consegue ver isso quando você vai morar fora, você passa muito tempo fora, e você começa a sentir falta de determinadas coisas daqui que são riquíssimas, e que a gente não enxerga porque a gente já nasceu cercado disso daqui aqui mesmo. É claro, e vocês têm todo o direito de dizer isso para mim, que essa riqueza toda não está acessível. Embora tenha, ela não está acessível a todo mundo. Então não adianta ter um buffet com 50 tipos de comida, às vezes a pessoa não tem dinheiro para ir lá comprar e ela fica na fila do Halloween do Burger King. Uma puta falta de respeito aquilo, na minha opinião. É legal, é, mas assim... Eu não quero falar sobre isso porque me deixa triste demais. Diz muito sobre a nossa sociedade, diz muito sobre as condições em que a gente vive, e da falta de consciência, não só de consumidores, como de marqueteiros e empresários também. Mas eu não quero entrar nesse mérito. Vamos fazer a leitura. Não peguem no meu pé por conta de palavrinha solta, eu vou manter a essência e eu quero que vocês se reflitam muito. Bom, eu vou dar pitaco no meio da leitura, então não sei se refletem comigo. Sashimi ou espaguete? Não, sashimi com? Sashimi com espaguete? Sim, claro. E uma fatia de manga por cima. Muito eu isso. Seja bem-vindo ao maravilhoso e ameaçado mundo dos restaurantes por quilo do Brasil. Por que está ameaçado? A gente vai ver também. Isso daqui representa muito a verdade. Isso daqui até parece comigo, tirando o olho desbugalhado e saltado por fora. São Paulo, Brasil. Os suecos deram ao mundo o conceito de smorgasbord. É uma palavra sueca que a gente não precisa saber o que significa. E vírgula, explica-se, um buffet celebratório que estrela uma variedade de pratos quentes e frios. Mas foram os brasileiros que levaram isso, essa maçaroca gastronômica, para um outro nível. Adicionando um toque de inventividade, recorrência e caos. Eles deram ao mundo algo especial. O restante é aquilo. Dica para leitura. Quando você quiser ler bem e interpretar bem a visão de outra pessoa. Porque assim, quando você lê, você não lê pela verdade. Porque a verdade é meio difícil de alcançar. Você lê para conhecer o escritor. E quando você lê para conhecer o escritor. Quanto mais você se esforçar para enxergar o mundo exatamente da maneira como ele enxerga, melhor. Vamos tentar entender qual é o nome dela. O que a Vanessa quis dizer com inventividade, recorrência e caos. O que pode significar isso? Dê uma olhada nesses três adjetivos que é como ela vê os restaurantes brasileiros. Se eu precisasse definir esses nossos restaurantes. Eu definiria, não sei, também. É difícil chegar em uma lista dessa. Mas o que ela pode ter tentado dizer? Inventividade. Porque se você vai abrir um restaurante por quilo, você pode criar. Você pode inventar. Você pode fazer coisas que são suas e que vão determinar o que o seu restaurante é. E como o seu restaurante é visto. Porém, você não pode escapar da recorrência. O que pode ser? O que pode ser a interpretação de Fausto? Sobre o que pode ser recorrência? Você pode ser a pessoa mais criativa do mundo. Mas você não pode deixar de ter arroz, feijão, batata frita. Você não pode deixar de ter uma saladinha de alface, de tomate. Você não pode deixar de ter talvez uma salada de maionese. Não sabemos. Mas tem determinadas coisas que elas são extremamente recorrentes em restaurantes brasileiros. Por mais que a gente não perceba. Certo? Então, tem inventividade. Tem criatividade. Tem. Mas tem recorrência de muita coisa que é muito brasileira. Que a gente busca em qualquer restaurante que a gente vá. Por exemplo, arroz e feijão. Eu não vejo um restaurante que seja por quilo. Que não tenha feijão e que as pessoas estejam bem com isso. E caos? O que é caos? O caos é que você pega essa recorrência. Você pega a inventividade. Inevidavelmente, você vai perceber que aquilo que compõe os nossos restaurantes de quilo é algo caótico. Por que é caótico? Justamente pelo que ela explica aqui no começo do texto. Que tem sashimi e tem espaguete ao mesmo tempo. E eu já começo dando pitaco antes da leitura. Que assim, os brasileiros, eles foram os primeiros. Eles foram os pioneiros a ter a culinária mundial. Entre aspas, mundial, claro. Que muita coisa fica de fora. Mas o que nós somos? Nós somos uma somatória de várias ondas de migração. Então, principalmente italianos, em primeiro lugar. Depois do que veio? Vieram japoneses, alemães, vieram... Gente, quem que está faltando do eixo? Não, a própria Itália. É porque a Itália já tinha vindo antes. Então, você pega os perdedores da Segunda Guerra. E aí, pega uma série de judeus, de vários países. Então, a gente tem árabes, tem um monte de coisa. Essas pessoas foram se estabelecendo aqui e foram criando cozinhas. Elas foram criando restaurantes do estilo delas. Adaptando ao nosso gosto, claro, inevitavelmente. Só que aí, nós fomos os primeiros a ter esses problemas de o que é que nós vamos comer quando a gente sair. Porque a maioria dos países tinha uma restrição de disponibilidade de recursos muito grande. Então, nós tivemos sushi nos nossos restaurantes antes dos italianos. E nós tivemos espaguete e nós tivemos lasanha nos restaurantes antes dos japoneses. Hoje, se você for para o Japão, você acha lasanha. Se você for para a Itália, você acha sushi. Mas não em tanta abundância, não em tanta variedade, não tão acessível quanto é para a gente. A decisão do que comer, logo, para a gente era mais complicada. Porque a nossa gama de opções sempre foi maior. E embora isso ainda seja uma decisão comunitária, o quilo deu a gente essa libertação. Por que deu uma libertação? Porque eu vou com a minha turma. Eu vou onde todo mundo quer. Mas aí, quando eu chegar lá, eu vou comer do meu jeito. E aí, o prato é meu e eu faço da minha forma. Isso é muito bacana. Isso reduz muito o tempo que a gente perde. Por exemplo, quando eu estou em grandes escritórios, o que é que a gente vai comer naquele dia. Então, é uma carta coringa ali que sempre agrada a todo mundo. Exceto, claro, quando você quer alguma coisa mais específica para um evento de alguém. Bom, tais restaurantes, o such, ele pode ser tal coisa. Ou ele também pode ser um puta. You're such a good friend. Você é um puta amigão da porra. Tais restaurantes, eles podem parecer familiares. Informe e método. Eles podem parecer familiares. Então, aqui você abre o parênteses e diz. Informe e método. Eles talvez não estejam muito distantes dos refeitórios, dos telecoreanos, das saladas bar. Nos Estados Unidos, na Europa, é muito comum você escolher o prato principal, que a gente chama de mistura. Aí você vai para um buffet de saladas. Então, só as saladas estão dispostas de uma forma parecida como nós temos o nosso buffet aqui. E cafeteria, tome cuidado, porque isso daqui parece cafeteria, mas não é. É refeitório. Você usa cafeteria dentro de uma universidade, dentro de uma empresa, quando você tem um refeitório, da maneira como a gente conhece refeitórios mesmo. A cafeteria, que a gente está acostumado, ela é chamada de café. Por isso McDonald's Café. Por isso, como que é o nome do outro lá? O Starbucks Café. Esse café, com acento e tudo, do jeito que a gente escreve aqui, ele é uma palavra francesa e significa o lugar onde você toma café, que é a cafeteria. E se você quiser o líquido preto maravilhoso, bebida dos deuses, é coffee. Aquilo é coffee. Então, cafeteria, entendam aqui, é refeitório. Mas eles são profundamente expressivos de uma abordagem muito brasileira para a comida comunal e ainda assim te deixa com as rédeas para a sua criatividade individual. Fausto, eu não entendi nada, nem em português. Me explica melhor. Os restaurantes de quilo, eles expressam muito bem uma abordagem nossa, brasileira, de comida, que é exatamente o que eu falei. Eu devia ter lido isso daqui antes para dar o meu pitaco. Que é uma decisão de um grupo de ir lá comer, só que você deixa a total liberdade para a pessoa ter as rédeas daquilo que ela vai colocar no prato dela. O smorgasbord, a palavra sueca lá, ele é um evento na vida das pessoas e para a gente não. O nosso quilo é cotidiano e ele é luxuosamente variado. O tanto de coisa que a gente tem para escolher é simplesmente incrível. E é justamente essa que é a minha preocupação para o futuro, que é uma coisa que eu não gostaria de perder. Tomara que a gente não perca. E é muito, muito delicioso. Bom, o montante de... Não, eles se somam a uma tradição vital ao coração e ao estômago, é claro, na cultura culinária do país. Agora, com a pandemia que tem afundado o Brasil numa terrível bagunça aí, essa pandemia ameaça atrapalhar e talvez destruí-los. Desarticular ali, talvez destruir esses restaurantes. Ou seja, a pandemia está sendo péssima para os restaurantes de quilo e talvez não só atrapalhem, como talvez acabem com eles. E, gente, isso daqui me parte o coração. Pensar nisso, e não é uma coisa que esse artigo está me dizendo, é uma preocupação que eu tenho desde março. Está muito difícil para donos de restaurante passar por isso sem fazer grandes mudanças para adaptação. Bom, logo que clientes entram no restaurante de quilo, a magia começa. Eles não são levados até uma mesa lá, da hora, pelo garçom. Eles pegam os pratos de uma pilha de pratos e entram em uma fila. Então, eles se servem de uma ampla gama de pratos que inclui, mas não está limitado a... Aproveitem para enriquecer o vocabulário de vocês aí e voltem aqui se vocês precisarem, para saber o que é o que. O barquinho do YouTube aí existe para isso, para vocês assistirem vários vídeos de inglês e ficarem voltando e escutando aquilo repetidamente até entenderem. Sopa, arroz, feijão, ovos, bife, porco. Seafood é frutos do mar. Eles falam seafood, comida do mar. Stew é aquele cozido. Então, um cozido de frutos do mar. Bobo de camarão, shrimp é camarão. Lasanha, pizza, yakisoba, kebabs. Kebabs é aquela comida lá. Queijo grelhado. Crab stuffed shells. Uma vez me perguntaram como que fala casquinha de siri. Bom, crab é caranguejo, stuffed é recheado, shells é concha. Então, uma concha recheada com caranguejo, casquinha de siri. Espirra, tabule, quiche, ceviche. Ceviche é uma comida deliciosa, peruano. Barbecue, churrasco e sushi. Sim, cara, você vai no quilo, aí você pega churrasco e do lado você coloca um sushi. Se bem que aquilo não é sushi, tá, gente? É um negócio que a gente inventou. E que nem por isso deixa de ser bom. E eles ainda fecham o prato deles com uma fatia de manga por cima ou um glorioso pedaço de melancia e então vão para as balanças, scales é balance. Muita gente usa balance no lugar de balança e balance é equilíbrio, não é a balança. É porque as balanças de antigamente elas eram feitas com contrapeso, scales. E então, a etimologia é sensacional, né? A etimologia é sensacional. Você pega o scale, o scale, e aí você tem que, você coloca um quilo de peixe aqui, aí você tem um peso de um quilo e coloca do outro lado aqui e vê se vai. Aí como ainda tá meio pence, você coloca mais 150. Aí depois substituíram por um negócio que você, tinha uma barra aqui, né? Em que você ajustava o contrapeso ali. E aí o que você fazia com o scale? Você tinha que encontrar o balance. Você tinha que encontrar o balance que era o equilíbrio. E aí a gente fala balance, balance, balance. Hoje a gente tem a nossa balança. Hoje a gente tem a nossa balança. Equilibrium. Equilibrium é uma palavra que também existe no inglês. Só que ela é sinônima de uma outra, que vem de uma outra origem ali. O inglês sempre se divide entre o latim e o nórdico e entre outras línguas menores. Bom. That's when... Eu posso estar falando uma grande besteira aqui. Mas olha que engraçado. O inglês foi formado de uma língua que era da elite e uma língua que era do povão. A língua da elite era o latim. Então, por exemplo, se a gente tem equilibrium and balance... Bom, não. Aqui eu estou... Falar uma coisa que eu sei e que o carnal nos ensina. O cara que era pobre, ele trabalhava com pig. Ele trabalhava com pig no meio da lama. E quando ele mandava aquelas deliciosas peças de bisteca para o nobre, o nobre, no idioma dele, ele chamava aquilo lá de porc. Porc. Porque porc é a palavra do latim que originou a nossa palavra porco, por exemplo. Porco. O que faz uma coisa muito engraçada no inglês. Porque quando você fala pig, eles pensam no animalzinho, no leitãozinho. E quando você fala porc, eles pensam na bisteca, naquela costela, naquela carne. Então, quando você fala para um americano que você vai comer pig, ele faz uma cara horrorosa para você. Porque ele pensa em você comendo um animal. Não fazendo sexo com o animal. É outra coisa. Mas, assim, comendo um animal que ele não está acostumado a ver. Seria mais ou menos aqui, chegar e falar que você... Seria pior do que falar que você vai comer uma galinha no almoço. Porque galinha faz a gente pensar no animal, enquanto frango faz a gente pensar na comida. É engraçado isso, né? Só que, no inglês, num nível, assim, muito maior ainda do que esse. Me perdi. Falei besteira. Porque... Skate Equilibrium. Como que se fala liberdade em inglês? É freedom. E rápido. É fast. Mas aí, quando você... Não. É. É fast. Mas aí, quando você quer um nome mais pomposo para uma estátua. Quando você quer um nome mais comercial para um mouse, para um câmbio de bicicleta. Aí, você não fala fast, que é a língua do povão. Você fala rapid, que é a palavra mais chiquitosa ali, que vem do latim. E você não fala freedom, que é a liberdade do povão. Você fala liberty, né? Que é a liberdade do nobre. É claro que tudo isso se perdeu. Hoje não tem mais inglês nobre. Inglês. É tudo inglês. Mas, ainda assim, você tem umas palavras muito mais usadas do que outras. Mas isso permite muito o nosso embromation. Que é você não saber a palavra que se usa, mas dar uma latinizada na coisa. E, às vezes, acontece de dar certo. Ok. Vamos lá. Vamos continuar. Terminamos de ler essa parte aqui? Ah, não. Então, tá. Então, eles vão para a balança. E somente quando eles vão para a balança, é que eles descobrem quanto é que eles vão pagar. É engraçado isso, né? Para muita gente de fora, isso não é uma coisa natural. Você entrar na fila do restaurante sem saber quanto você vai gastar. Porque o preço da refeição, ele participa muito da decisão daquilo que você vai comer. E aqui, realmente, é um mistério até você chegar lá na balança. Não adianta ser que nem eu falar que eu vou pegar só um pouquinho. Só que eu pego só um pouquinho de cinquenta coisas, mas para dar quase um quilo. Bom, enquanto o smorgas porto sueco original, ele é uma refeição de um dia especial, porque ela é celebratória, com várias regras formais de etiqueta. O nosso quilo é parte do nosso dia a dia. É barato, você encontra em qualquer esquina do país. E eles servem uma comida com estilo caseiro ali, para trabalhadores no seu horário de almoço. Eles, tipicamente, cobram cerca de 10 dólares o quilo. Agora que o dólar está 2 mil reais, isso é dinheiro para caramba. Mas, claro, depende do lugar do país, depende da região, da cidade onde você está. E os restaurantes de áreas muito nobres, como Berrine, Vila Olímpia, eles pagam tão caro pelo lugar, que eles têm que cobrar muito caro pela comida. Isso tem um lado positivo que se reflete na qualidade da comida, porque ele tem que oferecer alguma coisa com uma qualidade que justifique. Então, você acaba tendo a oportunidade de comer as melhores comidas do mundo, que você pode imaginar ali. Mas, por outro, tem que é inevitavelmente caro para cacete você comer em um lugar desse. E é por isso que eles são chamados de quilo, que o que quer dizer quilo em inglês? Olha que legal, gente. O quilo, em inglês, vocês têm que falar quilo. Sim, ou 35 onças, que é a medida teimosa que eles insistem em usar. E eles, geralmente, abrem só para um almoço rápido. Sim, os caras dos restaurantes, eles acordam cedo para caramba e chegam lá às 6 da manhã. O restaurante abre às 11, 3 horas não tem mais ninguém. 3 horas já fechou. Mas isso não significa que não haja regras. Você não pode pular a fila, é claro, senão dá briga. E você não pode usar uma colher, a colher do camarão para, por exemplo, pegar o purê de batata. Assim, não se faz um negócio desse, né? E também não é considerado educado quebrar o progresso ali da fila, o segmento da fila, o andamento da fila, para voltar lá e pegar uns ovos de codorna. Mas, me dá licença que eu esqueci de pegar um. Não, a gente não fica fazendo esse tipo de coisa. Embora aconteça, a pessoa é vista como atrapalhada e ela é vista como deslocada ali do ambiente, como não seguidora das regras. Tirando isso, não existe julgamento gastronômico, tudo é permitido. E eu acho isso muito legal, quanto nós brasileiros, a gente não fica se metendo no prato do outro. O japonês faz isso e isso me deixa nervoso, cara. Isso me deixa nervoso. A cabeça do Guidelma, os japoneses, eles têm... Eu estou falando muito de Japão porque eu tenho consumido muito conteúdo de japonês e porque vocês gostam quando eu falo sobre isso, vocês até me pedem. No Japão, antigamente, arroz era dinheiro. O salário das pessoas era andado em arroz. Então, eles criaram na cabeça e no imaginário dele a ideia de que quando você come muito, você literalmente come dinheiro, porque você poderia estar trocando por outra coisa. Não deixa de ser verdade isso, mas a gente é um país agricultor. Agora está cada vez pior nesse sentido. A gente está cada vez mais distante. Porque ao invés de plantar muita coisa, a gente só planta soja para vender e a gente se vira com um pouco que sobra aqui. A nossa abundância, os nossos dias de abundância, de comida barata, eles foram embora. Era uma coisa extremamente valiosa e que a gente está perdendo. Mas para a gente, comer bastante faz parte de uma vida boa, não faz parte de um desperdício enorme. Porque comer menos arroz não te fazia ter acesso a uma máquina industrial, por exemplo. Antes da abertura, antes do mundo ficar meio globalizado do jeito que ele está hoje. Então, eu me irritava profundamente quando um japonês vinha se meter no meu prato e falar Cara, você está comendo muito, você devia comer menos. Por quê? Eu me perguntava por quê, cara? Porque isso daí é dinheiro, seu corpo não precisa disso. Eu falava, foda-se que meu corpo precisa, eu estou afim de comer porque eu gosto. E ele não é tão respeitado, as pessoas ficam tentando ser amigáveis, colocando defeito no seu prato. E aqui no Brasil a gente não tem isso, eu acho isso maravilhoso. Talvez por ter crescido no meio em que não te julga pelo que você come, eu senti a falta dessa liberdade que a gente tem e que não percebe o quanto ela é valiosa. Não que eu me deixasse abater pelas coisas que o Nakatsu ficava me falando, me enchendo o saco. O cara era meu chefe, ele achava que ele tinha liberdade, ele me via como um filho dele também, na verdade, mas ele queria ali que eu mudasse a minha natureza. Ainda bem que eu venci com a minha resiliência teimosa e é por isso que eu estou aqui colesteirento, gordo. Desculpa, eu estou sem foco. Bom, pelo menos era antes da pandemia. Houve um tempo em que os colegas, eles iam para os restaurantes de quilo e ficavam batendo papo em cima de chafim, deixa eu dizer, chafim, deixa eu dizer, é isso aqui. Um prato estridente é porque ele está batendo talher ali. E pegando comida com a colher e respirando ali bastante. E falando a respeito do valor nutricional do brócoli. Vanessa, eu adorei essa parte aqui porque, cara, você enche o seu prato de costela, de cupim, e aí você fala, come brócoli porque brócoli faz bem, brócoli é natural, brócoli tem isso, tem aquilo, isso é muito verdade. Todo mundo dava sua opinião sobre isso, com gotículas de saliva e tudo mais. Nos pratos deles você poderia se maravilhar com a combinação de mamão com sushi, cobertos com um molho de vírus de sarampo e de bactéria de pneumonia. Seu texto estava perfeito, Vanessa, e aqui eu acho que essa parte aqui eu achei meio desnecessária, embora eu tenha entendido o que você quis dizer e respeito completamente, defendo sua escrita porque eu achei maravilhosa a maneira como você compartilhou a nossa cultura com os gringos. Mas eu aqui acho que dá uma exagerada. Ou então uma boa porção de vírus de H1N1 perfeitamente ali colocada no cozido ali de carne. E era tudo parte do jogo. Esse It Was All Part of the Game é uma maneira muito americana de dizer o nosso, faz parte, faz parte. E por que eu achei isso aqui meio pesado, meio desnecessário? É porque a gente estava vendendo a nossa culinária de um jeito muito bom, e aí quando você chega e diz que antigamente tudo era tudo misturado, inclusive vírus de sarampo e tudo mais, inevitavelmente você cria no imaginário do leitor que estava maravilhoso até então, uma sensação de nojo e de asco. E na verdade não é que os brasileiros eram anti-higiênicos, é que o coronga ele não existia. Como o coronga ele não estava aí e a gente não tinha que ficar usando máscara, a gente não tinha preocupação nenhuma em ficar falando em cima da comida e dar gargalhada em cima da comida, porque ninguém ficava doente e isso nunca foi anti-higiênico. Bom, vamos seguir, porque tem mais um espetáculo para dar aqui. Há uma tradição brasileira de comer direto das coisas que vêm do forno, das formas, das panelas, é que tem um nome ali que eu esqueci agora. A Mary de Priori, historiadora, recentemente disse a Veja, os quilos se referem exatamente a isso. As pessoas usavam utensílios, conchas ali, colheres, que dezenas de outras pessoas tinham usado antes. E eles pegavam uma concha de cozido no prato deles, mudavam de ideia e colocavam de volta. De cozido, não sei, né? Vamos ver se eu pegar três sushi e falar, não, vou pegar só dois, aí devolve um ali com uma pincinha. Mas assim, um cozido de volta, eu não acho que as pessoas faziam isso não. Mas ok. Mas mudavam de ideia e colocavam de volta. E a feijoada ficava lá, no balcão, exposta, bagunçada, aberta a todos. Essa descrição parece que ela recrimina a maneira brasileira de se fazer. Mas a maneira brasileira de se fazer é ótima, não tem problema nenhum com isso. Não é antigênico você deixar um buffet lá para que as pessoas se sirvam. É humano, porque as coisas sempre foram assim na história da humanidade. É que agora a gente tem uma restrição, que é o corongue, e a gente tem que se adaptar a ela. Então, para tentar preservar um pouco a nossa saúde na medida do possível, então a gente abre mão de certas coisas para voltar a fazer logo em seguida. O dia que a gente tiver uma vacina, o dia que esse vírus for ir embora, eu vou ser o primeiro a querer ir correndo lá no quilo, comer exatamente o jeito que eu fazia antes, e quando eu encontrar pessoas conhecidas, eu vou lá e dou um abraço nelas. É que neste momento específico da história, a gente não está podendo fazer isso. Não acho que isso seja um defeito do comportamento brasileiro, ou da natureza do brasileiro. Então, tomara que esses dias aqui de mamão com sushi e vírus de sarampo voltem. Tomara. Tomara que voltem. Bom, não mais. Não em muitos restaurantes de quilo, agora, agora em muitos restaurantes de quilo, os funcionários, eles devem servir os clientes, matando todo aquele glamour, aquela coisa de poder fazer o seu prato exatamente o jeito que você quer, com a exata quantidade, na exata disposição. porque hoje tem uns clientes chatos falando, não, coloca o arroz mais para lá, não é por cima, é por baixo, não é do lado, coloca ali, não, tira um pouquinho, e se tira um pouquinho, eu acho sacanagem. Bom, em outros restaurantes, os clientes, eles podem se servir, mas apenas se eles colocarem luvas de plástico, deixando a atividade meio sem sabor ali, com uma sensação antisséptica. É como se você estivesse pegando a sua comida de camisinha. Sacanagem, desculpa. Estou ficando chulo. Eles devem também manter uma distância social na fila, e sob nenhuma circunstância, dividir a mesa com estranhos. Então, a nossa atmosfera rica, caótica, ela foi substituída para uma coisa muito impessoal, muito separada ali. Muitos restaurantes de quilo começaram a limitar suas ofertas. Então, o pessoal que vai jantar lá, eles não podem mais escolher entre 20 tipos de salada, 25 pratos quentes, e 10 tipos de sobremesa. Porque antes era como se os balcões ali de comida refletissem a diversidade étnica e social do Brasil. Ou seja, você ia lá e pegava sashimi com espaguete, falafel com paede, falafel é um negócio gostoso, né? Com paede, empanadas, ou sardines, empanada. Empanada é um pastelzinho latino, e com os sardines, e você entende. E agora a gente está tão homoavigênico quanto a gente pode ser. Gente, para você pagar 120 conto de aluguel na Vila Olímpia, 20 conto, 20, para você pagar 20 conto num ponto comercial ali da Vila Olímpia, você tem que atender muita gente, muita gente, da ordem de 500, 600 pessoas. E aí você vende muito, e quando você vende muito, muito caro, aí você pode oferecer essa diversidade toda. Só que agora, os sardines que tinham 500, 600 refeições por dia, o que está acontecendo com eles? Eles estão vendendo 30, 40 marmitas. Num contexto em que você vende 30, 40 marmitas, dá para você oferecer 25 tipos de mistura ali para a pessoa? Não, não dá. Então, isso que ela quer dizer com agora a gente está tão homogêneo quanto a gente pode ser. Ou seja, as nossas opções, elas estão sendo restritas. E eu quero falar com vocês sobre isso num vídeo separado, o quanto o controle de preços e a guerra de preços e o excesso de exportações está fazendo com que a gente tenha que fazer isso na nossa sociedade. Porque assim, você, a gente vive reclamando do preço do arroz, vive reclamando do preço da carne, mas você mora numa cidade interior que planta cebola e aí na colheita você vê quanto que o mercado está demandando, o resto você joga na estrada. Por que que tem tanto tomate? Por que que tem tanta cebola no interior jogada na estrada? O cara está jogando ali porque se ele não fizer isso, o preço cai demais no mercado e o cara ele prefere vender menos num preço bom e decente e justo do que vender mais em grande quantidade por um preço sucateado porque os sacolões eles estão com cebolas estragando, transbordando de tanto que tem oferta. Então, como isso está acontecendo não só com a cebola, mas com tudo que se faz, a comida está muito mais cara. Então, hoje se você não tem um giro muito grande, é muito difícil você manter um quilo que gera perdas muito grandes. Então, o futuro dos quilos, mesmo que a gente não, mesmo que a gente passe por essa época de pandemia, voltar para aquele contexto de muita abundância, restaurantes como The Mark, São Judas, toda aquela rota dos restaurantes ali do ABC que fechou, faz parte de um tempo que eu acho que não volta mais. E isso é meio triste, assim, eu tenho saudade das nossas épocas de abundância. Embora a gente nunca tenha tido dinheiro para todo mundo ir lá frequentar esses lugares, o que está acontecendo é que ganhar dinheiro não basta, porque quando você vai comprar as coisas, elas estão muito caras. Ou seja, a subsistência está cada vez mais difícil. Antes a subsistência era barata e o luxo era caro. Então, você pagava 5, 10 reais numa refeição maravilhosa e você não tinha os 10, 12 mil para pagar num computador. E agora parece que você consegue comprar um computador muito mais barato, mas você, quer dizer, não agora, não nesse momento, não com esse dólar, mas você tem acesso a celulares muito mais baratos em compensação almoço simples que custam muito caro, perto da renda, da renda média da população. No que isso desencadeia? Nessa fila que é uma falta de respeito aí no Burger King. Estou puto com esse negócio hoje. É que é hoje que está acontecendo, né? Hoje é o Halloween. Eu prometo que eu acabo, está acabando, não me julga, mas dois parágrafos só, três. Isso fica pior. Muitos restaurantes de quilo, eles estão lentamente transicionando para oferecer apenas o lacarte. Ou seja, muitos restaurantes de quilo, eles viraram um lacarte agora. Isso é notícia terrível para quem é, isso é péssima notícia para quem é vegano, vegetariano, que agora eles não vão conseguir montar o prato deles colorido só com arroz e grãos e vegetais. Brócoli, gente. Força no brócoli. Eu conto o respeito para quem toma essa decisão. Eu só não acho que seja uma decisão que salve o mundo. Eu não partilho dessa coisa de que você tem que tratar o animal com amor e não pode se alimentar dele, porque a natureza é cruel, onde todo mundo se alimenta de algo. Não acho que ela resolve o problema do planeta também, mas eu acho uma iniciativa bacana. Assim, sabe aquela coisa que é boa, mas não é tão boa quanto a pessoa enxerga? É mais ou menos isso. O fato de não ser tão grandioso e tão benéfico ao planeta e tão moral e tão transcendente assim, quanto eu acho que as pessoas acham que esse negócio é, é uma iniciativa bacana e que eu não tomo por falta de vergonha e por falta de coragem mesmo, de disposição de fazer isso ainda. Mas eu super admiro quem vai para esse caminho e tem mais consciência, tem um consumo mais consciente. Bom, eu sei, nós estamos lidando aqui com uma emergência de saúde pública mortal, e alguma coisa precisa ser feita se nós não queremos que os nossos amados restrantes de quilo se transformem em lugares de ampla disseminação do vírus. A vida das pessoas num lugar onde mais de 650 mil pessoas já morreram por esse vírus é muito mais importante do que essa experiência imersiva dos bufês. Super concordo. Ah, mas eu estou com saudade do bufê, foda-se, a gente está no meio de uma pandemia. Então, assim, você pode chamar as pessoas que você confia, manter uma distância saudável delas, cada um faz um prato e vocês se servem da maior variedade que vocês puderem dentro de um nicho com a maior segurança possível de pessoas que vocês conhecem ali. Mas a gente não tinha que ficar fazendo rave agora, não. Ah, mas então você não gosta do Bolsonaro. A gente não deveria ser estúpido ao ponto de achar que o que está acontecendo no mundo inteiro é uma coisa que diz respeito somente ao nosso contexto e nosso cenário político. Eu estou acompanhando muitas coisas do Japão e é engraçado como não existe uma dissonância em relação àquilo que é realidade e daquilo que eles enxergam. Eles falam, pô, gente, saudade disso aí, né? Nossa, que saudade. Mas agora não é a hora de se fazer isso. Então, o que dá para fazer? Ah, dá para a gente ficar aqui. Então, eu vou ficar aqui. Então, força, né? Eu na minha casa, vocês na sua, a gente faz essa live aqui e quando tudo isso eu preciso passar e a gente sai e se encontra. Está difícil para todo mundo, né? Você está se sentindo sozinho. Eu também estou me sentindo sozinho. Pô, como é ruim ficar em casa. Mas é o que tem para hoje, né? Tem que esperar esse negócio aí passar. E parece que a gente não. A gente quer pensar com o fígado e a gente fala, não, tem pandemia porque o outro é filho da puta. Não, a pandemia não existe. É porque o outro é filho da puta. Por isso que está... Enfim. Escapem de ambientes que te forçam a essa polarização porque aí você só perde tempo. No fim, quando você sai na rua você vê menos do que aquilo que você vê na internet. Então, o que é mais real? A rua, você com seus vizinhos ou a internet com essa guerra constante e infinita que a gente vê? Eu sei, eu sei. Eu vou sentir falta dessa minha refeição com... Já sabemos com o que é o prato da Vanessa. Com arroz, feijão, com... Como que é o nome daquele negócio, gente? Berendela parmediana apimentada ali com creme de milho com repolho, pepino e mandioquinha frita ali e uma fatia de pepino para fechar. Tietal Piroff é para fechar o negócio. Antes que você enxergue aqui um erro gramatical, não existe um erro gramatical porque aqui não é para uma pessoa, não é para uma pessoa, é para um povo. People, além de grupo de pessoas, pessoas no plural, também significa povo. É para um povo que não foi parado nem mesmo por indigestão. É um destino muito triste. Eu começo o vídeo lá em cima e vou afundando, né? Eu vou deitando na minha cadeira. Olha que engraçado. Eu vou dar mais um pitaco aqui. Humor é uma coisa cultural. Eu vou repetir e eu quero que vocês reflitam com muito carinho a respeito do que eu vou dizer. Humor é uma coisa cultural. Se eu disser para um japonês assim que... Aliás, se eu digo para um brasileiro, imagina uma conversa de dois brasileiros. E aí, aquele restaurante lá que vocês foram é bom? Nossa senhora, me deu até indigestão. E o que você faz imediatamente? Você dá risada. Você dá risada do meu nossa senhora e você dá risada do meu indigestão porque você entende exatamente o que ele quer dizer. Vamos seguir o raciocínio? O restaurante é bom demais porque ele era bom demais, porque ele era gostoso demais e eu comi muito. Porque eu comi muito e eu passei até mal. Então, eu passei mal, mas se eu estou triste ou eu estou feliz? Eu estou feliz porque eu comi do jeito que eu queria comer. Eu queria me acabar de comer. Então, quando você me pergunta e aí, aquele restaurante lá é bom? Você fala, nossa senhora, eu tive até indigestão com um sorriso assim no rosto. E aí, você entende que se eu for lá, que se você for lá, você vai ter dificuldade de não passar mal de tanto comer. Humor é uma coisa cultural. Aquilo que é engraçado para a gente pode não ser engraçado para o outro. E aquilo que é engraçado para o outro pode não ser engraçado para a gente. E se você falar para o... Se um japonês perguntar, assim, você foi lá naquele restaurante? Do ou de estacar? Aí, você fala assim, nossa senhora, eu tive até indigestão. ele vai olhar para você e vai falar, eu sou, tá aí de novo? Ele vai falar, tá tudo bem com você? Porque ele não vai entender a ironia e o sarcasmo. Ironia e sarcasmo é uma coisa que a gente tem, que britânicos têm mais forte do que a gente. Os britânicos, eles são muito sarcásticos. O humor deles é todo em cima de ironia. E eu acho que se você mostrar esse negócio aqui para eles, talvez eles peguem. Americano, não sei. Não que ele vá achar que você passou mal de comer. Ele vai associar depois de uma leitura grande dessa que te contextualiza do jeito que faz, que te coloca no meio desse caos, desse monte de práticas, esses pratos enormes. Ele vai entender o que é essa indigestão. Mas esse humor, talvez ele não seja absorvido pelo outro. Por que é importante eu falar isso? Porque aí vocês me chegam no meio da aula e falam assim, Fausto, como é que fala que inveja? A pessoa está na praia lá, posta no Instagram e aí eu quero falar que inveja que eu tenho. Se você chegar para um americano e disser assim, I envy you, ele vai ficar puto com você. Não, um puto não vai ficar, mas ele vai ter sentido nisso. Ele vai ficar olhando para a sua cara e... E assim, uma das coisas que muito cedo na minha vida fez com que eu refletisse muito a respeito de homofobia é o quanto eu percebi que esse julgamento em relação à sexualidade do outro é uma coisa muito nossa e faz parte do nosso humor por ser cultural nosso. Então, quando você chega para um japonês e fala assim, esse cara aqui é gay e vai olhar para o outro e vai falar... Você chega para um cara e fala assim, você é filho de uma prostituta. Ele vai ficar pensando se ele conhece a mãe do outro e vai falar, não, ela trabalha no restaurante ali e não... Entende? Então, eu escuto muito pessoas que são contra o politicamente correto e eu também sou, eu também sou, mas eu escuto muito gente que exagera na luta contra o politicamente correto e fala que o mundo está chato porque você não pode fazer mais piada de nada. Não é que a gente não pode fazer mais piada de nada, é que a gente cresceu num país onde o humor ele é muito abusivo e ele é muito descárnio do outro, ele é muito desrespeitoso e aí como todo o nosso humor ele é descárnio ele é de desrespeito o dia que você fala olha, acabou o escárnio acabou o desrespeito porque vocês vão ter que se respeitar aí você acha que você não pode mais fazer o humor mas não é que não pode fazer o humor é porque você só conhece esse jeito você não enxerga os outros que também são engraçados só que como o humor é cultural aí a gente começa a achar que a gente está num mundo sem graça refletam sobre isso também me empolguei aqui me desculpem e sinceramente eu temo muito pelo futuro dos restaurantes porque eu acho que o ano que vem as coisas não vão ser fáceis para eles também quantos restaurantes eles fecharam e aí eu quero fechar com um gancho para um próximo vídeo que é você tem que de alguma maneira blindar a sua autoimagem então eu quero deixar só um recado para você que é chefe de cozinha e que trabalhava naquele restaurante que servia 1.200 refeições por dia então você chefe de cozinha que sempre foi muito demandado sempre teve seu trabalho muito reconhecido e você fazia 1.200 refeições por dia e agora você está vendendo no restaurante onde você trabalha 50 marmitas e você sabe que aquelas 50 marmitas por dia não pagam nem o seu salário que dirá tudo aquilo que foi gasto e que dirá todo o trabalho envolvido para se chegar ali então o lucro de 50 marmitas perto de 1.200 refeições no buffet é ínfimo ele some então o que acontece o que acontece é que para a gente não basta ser bom no que a gente faz a gente tem que sentir que o nosso salário ele é bem pago lembra do exemplo da assistente de dentista ela ia todos os dias trabalhar e ela voltava para casa com aquela sensação gostosa de que as pessoas reconheciam que ela valia o que ela recebia e que ela cumpria muito bem a missão que lhe era dada e agora a pandemia está fazendo uma coisa muito cruel com a gente que é fazer você ficar em casa trabalhando ou então ir para o lugar trabalhar e não te dar a sensação de que você paga o seu salário que você faz jus ao salário que você recebe eu só queria deixar esse recado para você que é cozinheira que é chefe de cozinha você não deixou de ser um bom chefe de cozinha você não passou a ser uma cozinheira pior só porque o restaurante está vazio então não é porque você está no momento da história em que você não consegue pagar com o seu trabalho o salário que você recebe e que portanto você está insegura para saber se o ano que vem você vai ter emprego ou não ou se em breve você vai finalmente conseguir arrumar um emprego ou não saiba que o fato de você ter emprego ou não ter emprego diz pouco sobre o valor que você tem e o profissional que você é então continue trabalhando no sentido de melhorar a sua técnica no sentido de continuar aprendendo continuar se atualizando continuar fazendo cada vez melhor aquilo que você já faz porque o seu valor é dado por quem você de fato é e as circunstâncias elas mudarão a gente vai sair dessa mais cedo ou mais tarde e o seu trabalho ele vai voltar a ser valorizado estamos num ano que é para ser sobrevivido vamos entrar em um ano que também é um ano a ser sobrevivido mas na recuperação tudo florescerá novamente e eu quero que você acredite que de alguma forma você tem que blindar a sua autoimagem para não achar que o problema das consequências da pandemia elas elas são culpa sua não é culpa sua talvez não seja então força que a gente passe juntos por essa fase e que e que logo e que logo o sol volte a brilhar o que é metopoético hoje fausto poeteiro gente espero que seja o último que cause reflexões e a gente se vê na próxima um grande abraço para vocês o que é um grande abraço que é um grande abraço